Olá gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui só pra atualizar mais uma vez pra vocês sobre a nova plataforma, que no caso é o site do Cinefy, aonde eu posto todos os meus vlogs, então tudo que eu assisto em live eu vou tá postando aqui, tá bom? Então como vocês podem ver, tipo, tem filmes de terror, tipo, sei lá, Dança ou Dança, Smallville, Dark, a trilogia do Batman, cara, Casa do Dragão, Hobbit, Motoqueiro Fantasma, Vingadores, Gato de Bota, Shrek, Harry Potter, Homem de Aço, Homem-Aranha, mano, tem muitas coisas, Velozes e Furiosos, e tudo isso, tipo, é num site aonde eu tô upando, sempre que eu assisto alguma coisa, eu sempre vou deixar salvo aqui, e o nome do site é Cinefy, tá bom? Então tem uma assinatura mensal, que é R$ 9,90, mas essa assinatura a gente serve somente pra manter o site, pra me ajudar como streamer. Então se você gosta do meu trabalho, se você gosta de acompanhar algumas coisas, se você não sabia que eu faço live assistindo algumas coisas e quer assistir junto comigo, eu vou deixar o link na descrição, sem contar que quase todos os dias eu tô upando sempre alguma coisinha lá, tá bom? Então, muito obrigada, de qualquer forma, e leia a descrição. Tchau! Olá, amigos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Vicky, sejam bem-vindos a mais um dia aqui no canal. Vídeo de hoje, gente, o Ace, o One Piece, Punhos de Fogo do Marquinhos, eu tô muito rapada pra esse som. Cara, eu tô numa expectativa muito grande, então não vou nem enrolar muito, sem mais enrola. Tô terminando o Reacue, eu tô na última temporada de Reacue, quarta. Você sabe quem é o rei de espira, desce ação de qualquer peixe de o descião. Procurado em terra e também no mar, o imaginário que ele deixaria seu sangue. Mãe de capo, o maior inimigo, eu sei que tu é forte, peço, cuide do meu filho. Tu sabe, não é justamente por ter meu sangue, ele não merece ter o mesmo destino. Anos dentro do seu ventre, custou a vida da minha mãe. A buscar pelo filho do demônio, era incessante. Não parece a voz do Marquinhos, né? Um cara que me proteja, ensinou bastante. Eu fui criado por um vicião mirante. Um beijo novo, era forte. E a sombra de um demônio, eu diria. De conhecê-los, de hip-sorte, sonhou com liberdade um dia. Sapo que é libertação, o homem que deu ter visão. Existe um da nós, um bebê que é chorão. Abrindo esse saque, não tem mais um daicão. A partir de hoje, nós três seremos irmãos. Um ataque na ilha, vieram atrás do sabo. Mas todos sabemos que é ficar ao nosso lado. A vontade de um rei surgiria. Após destruição, mortes e injustiças. E a nossa promessão do lado, doutrinia. Se jogar o nome, expulgo e fui naquele dia. Eles estão bombardeando. O sabo morreu antes do seu sonho. Verão vá, queimar, que é o banhado em prato. O que eu sonhei, que é o banhado em prato. A gente me não apaga, o campo tá marcado. A minha família, o rei solgador, te dá na minha vida. Javas que inflama o corpo. Peço que queimei o punho de fogo. Aos 17 minutos ao no mar. Luffy promete reencontrar. Poderemos então continuar. Seremos dois grandes piratas. Minha jornada não é uma mera. Aventura, um sonho bobo. Eu encontrei a mera, mera. Me torno um homem de fogo. E a fama se espalha. Partigade e esse se tornou um pirata. Entrei pro bando do espreite. Meu fogo se alastra. Contra um homem mais forte. Eu vim de eu não sou nada. Filho do seu rival. Filho do demônio. Na verdade, eu sou filho do mar que navegamos. Nas encostas tem a marca de quem me acolha. Os piratas, baba branca, terão... Nossa, que eles são lindos. Os dois juntinhos, mano. Filho do demônio. Olha isso. Absolutamente. Oh, sim. Olha o tiro. A escuridão venceu meu fogo e minha vida. De quem sou filho é realmente culpa minha. Hoje ao mundo iremos transmitir a execução deste homem. O motivo? Órticas de rei ser filho de Gold e Roger. Nossa, é só de cena. O motivo será dada a pena de morte. Não! Meu pai é homem, mas sorte da terra. Eu só tenho marido e forte todos encher. Eu mereço o seu motivo da guerra. Minha família move o mundo todo pra amizade. Liberdade não. Conta que espreme em mim. Não me inuma, irmão. Meu corpo se amou sozinho. Não te tocaram. Obrigado por ter me amado. Irmãozinho, o verão vai queimar que eu banhado em branco. Mas eu só sei o que eu sonhei. Arte em mim, não apaga. O corpo tá marcado na minha família. Eu sou capaz de estar na minha vida. Mas que inflama o corpo, peço que queime em um punho de fogo. Então siga em frente, eu acredito em ti. E verá que o fogo não queima só em mim. Então siga em frente, eu acredito em ti. Com punhos de fogo no seu sonho até brilhar como o sol. Como o sol. Como o sol e eu. Então siga em frente, eu acredito em ti. Cara, que raiva. Mano, eu não... Olha, que saco. E assim, eu vou falar pra vocês, tá? Eu vou contar pra vocês. O Waston, tipo assim, não é nem um dos mil tops favoritos. Mas eu gosto muito dele, cara. E eu acho que eu fiquei muito triste. Porque querendo ou não, apesar de ser uma morte que acaba ajudando no desenvolvimento muito grande do Luffy. É uma das mortes, assim, que mexe muito com o Luffy. Mano, o Luffy é o meu favorito. Então naquela, acho que me pegou. Porque naquela cena, quando ele tá falando ali sobre a questão de, mano, meu irmãozinho. Que não sei o que, não sei o que. Tipo, vou proteger, vou salvar meu corpo. Você move sozinho e mostra o... Tipo assim, o Akainu. Que eu... Mano, eu odeio o Akainu, mano. É um personagem muito absurdo. Muito brabo. É um personagem muito brabo. Não dá pra negar. Mas eu tenho ódio dele por conta disso, entendeu? Porque ele mata o Ace. Então assim, na hora que ele atravessa. E aí, tipo, mostra o Luffy ali, sabe? Mano, eu... Mano, não dá. Não esperava. Não esperava. Porque ela não é uma música, tipo, triste. Ela é uma música que mostra ali a vontade do Ace ali desde novo. Que esse sonho que ele tinha. Até ele encontrar o Barba Branca. Até ele começar a navegar. Depois, quando ele encontra o Luffy. Então não é uma música triste. Só que... Tanto que até nesse final aqui. Ele falando sobre o corpo dele, se move. Fazio um... Na verdade, foi tudo o que ele quis fazer na morte dele. Foi o que ele quis fazer. Não porque ele foi obrigado a fazer alguma coisa do tipo. Porque ele poderia ter sido salvo. Mas ele volta pra trás de novo. Quando... Era pra ele fugir. Mas quando ele escuta. Quando fala o mal do Barba Branca. Ele fica pra trás. Então é uma escolha dele. Então não é triste por conta disso. Porque ele fez tudo o que ele queria fazer. Até na morte dele. Ele fez tudo o que ele queria fazer. E, mano, essa vontade dele falar. Luffy, mano. Faz o que você quer fazer. Tipo, essa questão do sol também. Aí mostra o Luffy, né? No gear. Faz lá o gear. O novo gear dele. E não assim. Só que ao mesmo tempo, tipo... Eu fiquei triste, mano. Eu não sei porquê. Eu acho que eu fiquei muito triste. Eu fiquei muito triste com esse som, cara. E como eu falei. Não, eu não sou muito triste. Fazer chorar mesmo. Só que eu chorei. Eu me emocionei. E é isso, mano. Não tem ser meu anime favorito. Não tem jeito. Como eu tava falando no início. Eu vou voltar pra assistir novamente. Eu assisti. Eu assisti uns episódios de One. Aí eu vou voltar. Tô terminando a Rayaquil. Porque eu não queria acumular muito, né? Então eu vou terminar a Rayaquil. Daí eu, sabe? Eu vou dando gancho aí pra One Piece. Porque eu vou maratonando One Piece. Porque eu quero muito ver a parte de One e tudo mais, né? Mas, cara. Ficou muito linda a música. Eu gostei demais. Essas guitarrinhas também. Teve umas partes que eu até falei... Porque vai que eu tô louca, né? Danz, Pedro, Andi, Snow, Yuma, Darkus, Rian, Mori e Terpi. Na edição. TH fez a thumb. Ilustração pela Karen. Capa do Spotify. Saikno. Mixagem. Bateria. Medi por Black. Black é maçou. Guitarras pelo Rick. Letra e voz. Marquinhos. Achei que tinha mais alguma coisa, não. Espero que tenham gostado dessa música. Porque eu fiz dedicada a personagem esse do anime. Mangá de One Piece. Caramba, mano. Me emocionou. De verdade. Eu não tava esperando. Nossa, mas que lindo, mano. Que lindo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, gente. E outra. Vídeo pra vocês, tá? Link na descrição do Discord. Pra vocês ficarem por dentro. Porque quando morar com ela, vocês quiserem acompanhar. Sabora. Tchau.